Não pode titubear, pensar em aemófilos, tá? Existe um macete bem bacana para a gente lembrar, né? De olhos, em inglês, é eyes. Então, aemófilos, tem esse trocadilhozinho para a gente lembrar. Aí a gente nunca mais esquece que quando a gente tem títima de aguda com corretivite bilateral, a gente tem que pensar em aemófilos, tá bom?